Já pensou em aprender a fazer aquela massa deliciosa? Aquela que deixa todo mundo com água na boca e que é fácil de fazer? Pois agora é a sua chance. A incubadora social da UFT está promovendo um curso de produção de massas para mulheres em situação de vulnerabilidade social. As aulas serão ministradas em grupi dessa vez. E pode ser a chance de muitas mulheres de aprenderem uma nova habilidade para gerar renda. A professora do curso é a Rosane, especialista em gastronomia com uma ampla experiência em produção de alimentos. A gente quer com esse curso viabilizar aquelas pessoas que estão procurando uma maneira de sair de uma situação de vulnerabilidade ou de uma situação econômica precária, de terem condições de começar uma nova profissão ou mesmo enriquecer a alimentação da sua família. Também será ensinado sobre o aproveitamento de talos, folhas, cascas de frutas e legumes e outros itens que são descartados no dia a dia, mas podem enriquecer um pão. A Rosane já ministrou esse curso várias outras vezes e conta que a experiência é enriquecedora. O curso é bem completo. Nós vamos começar desde a história da gastronomia, a história da fermentação no mundo, quais os tipos de fermento. Aí a gente vai passar pelos tipos de massa salgada, tipo de massa doce, massas que não levam fermento, massa podre, que é a massa da empada, das quiches, passando por pães com beterraba, pão que utilizam talos de alimentos que enriquecem. Então a gente vai ter uma abrangência muito grande esse curso. O programa do curso inclui mais de 15 massas e técnicas diferentes de assados salgados e doces. As participantes também vão aprender sobre fermentação biológica, química e até sobre um pão sem fermento. Nós já ministramos em Indianópolis, em Tocantinópolis e essas mulheres, até hoje a gente tem um grupo até de WhatsApp, que elas me mandam, olha, consegui uma renda extra, estou trabalhando em tal local, estou vendendo pão, estou vendendo empada. Então é muito gratificante a gente ver que mesmo dois anos depois do último curso, a gente ainda tem retorno dessas alunas tirando dúvidas, olha, como é que eu posso fazer tal coisa, posso congelar? E é muito legal, espero que essa turma de grupi seja assim também. Serão ofertadas 75 vagas em duas turmas, uma com aulas pela manhã, das 7 às 11 horas, e uma turma pela tarde, das 13 às 17 horas. Os cursos são abertos a qualquer pessoa interessada a partir dos 12 anos de idade, mas terão prioridade para ocupar as vagas, as mulheres em situação de vulnerabilidade social, com baixa renda e inscritas no Cadastro Único. As inscrições podem ser feitas no Centro de Integração e Proteção Humana de Gurupi, que fica na Avenida Guanabara. O atendimento é em horário comercial. As aulas começam já no dia 12 de agosto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 63 99920 3557. Para a Rosane, as aulas são uma troca de experiências. Além do conhecimento, também é ofertado muito amor. Ah, elas dão lições, assim, de vida maravilhosas. Desde meninas mais jovens até idosas com 70 e poucos anos participam do curso e elas trazem para a gente uma experiência de vida totalmente diferente do que a nossa. Eu tenho pouco tempo de Tocantins, eu tenho só 3 anos aqui. Então, é uma outra realidade. Conhecendo, a gente se doa e a gente recebe, acho que, 10 vezes o que a gente doa. Tocantins, eu tenho só 3 anos aqui.